Bom dia a todos neste sábado de luz, reflexão do dia, o desabafo. Vamos manter a calma, porque não é o nosso desabafo nervoso que vai solucionar os nossos problemas, não. Pelo contrário, ele vai agravá-los, vai dificultar as soluções, vai transmitir intranquilidade para os outros. Por isso nós temos algumas reservas inesgotáveis de paciência e temos que usá-las. Temos reservas de amor dentro de nós. Por isso nós não devemos nos abater, vamos nos conter. O momento certo para nos conter é agora. Vamos refletir, buscar estar em paz, procurando confiar no próprio equilíbrio e acreditando na capacidade que nos foi dada pelo Criador. Vamos manter a calma, ter paciência, tolerância e esperança. Bom dia a todos!